Que bonita é a Maria Põe a fita, como ela não a sabe por ninguém No cabelo aquela fita tão bonita Mal morre a noite, ainda mal nasceu o dia Já na fonte, vai Maria Lá vem Maria, lata de água na cabeça Ai Maria, ai Maria Quando deste mal amanhã se avizinha Mil olhos a vão seguindo Quando sobe quase fechada a tardinha De mil bocas a Maria vai ouvindo É pobrezinha, mas tem forte de rainha Mal morre a noite, ainda mal nasceu o dia Já na fonte, vai Maria Lá vai Maria, lata de água na cabeça Agora cantas comigo Vai, toda a gente Ai Maria, força Ai Maria Lá vai Maria, lata de água na cabeça Ai Maria, ai Maria Ai Violinda Ai Violinda Ai Violinda Vamos dizer todos Vamos outra vez, mas no meio Vamos dizer todos Ai Violinda Ai Violinda Ai Violinda Não, espera aí, espera aí E agora sim Ai que vamos com o intervalo